Ó, está agendado pra votar hoje, pra ser votado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a proposta que visa regular a venda de cigarros eletrônicos, conhecidos como os VAPES. No Brasil, essa medida propõe a liberação de venda do dispositivo, enquanto proíbe o consumo e comercialização para menores de idade. A proposta será votada apesar da proibição da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa proíbe a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar. Mas a Anvisa continua a debater a questão com a possibilidade de reconsiderar a comercialização dos cigarros eletrônicos baseadas nas contribuições de uma consulta pública realizada em 2023. O resultado desse debate vai influenciar diretamente o futuro regulatório desses dispositivos aqui no país. Além da Anvisa, tem outro órgão que fala sobre o assunto, que é o Conselho Federal de Medicina. Ele também se opõe a esse projeto. Associações médicas têm se manifestado com preocupação, apontando riscos à saúde pública e defendendo a manutenção da proibição. Levantamentos indicam que o mesmo, sob proibição, milhões de brasileiros já utilizam esses cigarros eletrônicos. Não pode, não pode vender, não pode comprar, não pode usar, mas aqui no Brasil o uso é indiscriminado e todo mundo sabe muito bem disso. Então, muita gente já está usando, incluindo aí um número significativo de menores de idade. E aí a proposta é estabelecer penalidades severas para aqueles que fornecerem esses produtos a menores. O projeto que está sendo debatido no Senado permite, mediante registro da Anvisa, a produção, venda, exportação e importação de dispositivos eletrônicos para fumar com ou sem nicotina e tabaco. Além disso, proíbe o uso de diferentes dispositivos em espaços fechados e estabelece diversas regulamentações sobre a publicidade, a embalagem e a venda dos produtos, alinhados às regras aplicadas já aos cigarros tradicionais. É aquele negocinho, aquele pendrivezinho, sabe? Que você vê as pessoas degustando por aí, é o que está sendo debatido. Então, há controvérsias aqui. A Anvisa proíbe, mas tem um estudo em curso para saber se vai manter a proibição. A sociedade médica é contra. E os senadores estão debatendo o assunto naquele tweetinho do tchau, Rejane. Bom, que faz mal, faz mal, a gente sabe disso. É claro que a sociedade médica tinha que colocar essa posição, né? Afinal de contas, em determinada etapa vai ter algum tipo de mal aí. Agora, assim, o maior problema que eu vejo em relação ao cigarro eletrônico é justamente por ele não ter o cheiro, não é identificado dentro de casa e tem muito menor, mas menor mesmo, né? A partir de 12, 13 anos aí, fazendo uso disso. E ele contém altos níveis de nicotina. Então, quer dizer, o vício dele é muito mais rápido do que um cigarro normal. Então, o alerta está aí. Tchau, Kim. Pois é, e a mesma situação quando é feita a inalação de monóxido de carbono, né? Alcatrão e tantas outras substâncias também. E que faz mal. Aí você fala assim, ah, mas cheirinho de frambuesa, de maracujá, não sei o quê, não sei o quê lá. Cara, quem está perto de você não é obrigado a sentir o cheiro de frambuesa ou maracujazinho. Então, cria vergonha na cara, vá usar a boca para outra coisa e para não ficar fumando essa porcaria aí. Tchau, amanhã. José Paulo, com toda essa proibição continua, os IP sendo vendidos de forma como você bem registrou. Eu acho que a lei aí é inócua, né? Não tem a lei, mas não tem capacidade de fiscalização. Então, eu acho desnecessária a lei, ainda que tem que se reconhecer, que é a função do Congresso. Legislar e apontar aí as proibições. Mas todos fumam, maconha, drogas, você não consegue controlar essa questão aí. Mas deveria, eu sou defensor que deve se erradicar, ser mais rigoroso com a venda desses materiais eletrônicos, seja lá ver, cigarro eletrônico. Eu acho uma besteira, porque eu não sou fumante, né? E em todo lugar que você vai, aquilo está sendo usado, inclusive dentro de restaurante. É uma coisa absurda o que está acontecendo, né? Tivemos outro problema no estádio domingo, que as pessoas começam a fumar. Eu não sei aquele que solta muita fumaça, solta um volume gigante. E ter o problema novamente no estádio. As pessoas não querem, as pessoas ali. Aí o cara já se incomoda, já quer brigar e ele fuma. Lá no estádio pode não ter problema em fumar lá, legalmente, né? Mas aquilo é terrível. Então, bom dia. Eu estava no restaurante outro dia, só para vocês terem uma ideia, como ele não é aceso, a pessoa camufla, esconde na roupa, dá uma bicadinha, guarda de novo, como se ninguém estivesse vendo, sabe? É um negócio esquisito. Pâmela, tchau. Tchau, Paulo Caetano. Bom, vou fazer um momento, Liz Neto. Quem me acompanha nas redes sociais, arroba pambos, solito, sabe que eu tive uma experiência traumática esses dias. Eu fui num show em Londrina, de eletrônico, enfim. Mas, meu Deus, eu não sabia que estava tão... Como é que eu posso dizer? Até eu pensei assim, nossa, é que revogaram a lei antifumo, porque é uma coisa assim... Primeiro, para vender a recarga, onde você compra a bebida, tinha recarga para vender. Porque começa por aí, quer dizer, não é proibido? Como que tem a recarga para vender? Aí você realmente está lá, é como o Kim falou. É aquelas pessoas baforando aquela fumaça com cheiro de vários sabores, outras coisas assim, que não é tão frutinha, me parece que é mais ilícito. Aí mistura tudo aquilo. É uma fumaça muito maior que um cigarro comum. E além de ser uma coisa assim, insalubre, porque a pessoa fica soltando aquela fumaça no seu rosto, que sai ali pelo nariz, pela boca dela, é assim, o lugar fica tomado de fumaça. Eu fico pensando quem tem doenças respiratórias, alguma coisa nesse sentido. Meu Deus do céu, é impraticável. Então, assim, tomara que se regule, se liberar. Não tenho nada contra. Quer queimar o seu pulmão fumando esse pendrive aí que faz inveja ao carro do fumacê da dengue? Problema seu. Agora, fazer isso no meio de todo mundo e obrigar que as pessoas usem junto com você, por tabela, aí é um absurdo. Eu acho que se vale a lei antifumo para o cigarro comum, deveria valer para esses vapes, pendrives, como vocês queiram chamar. Tchau, Rigon. Tchau. É só lembrando que o Estado é um próprio público e é proibido fumar em próprio público. Você já vê, maconha, qualquer outra coisa. A questão é que esse é o retrato ruim do Brasil. O Congresso tenta legalizar uma ilegalidade, que vai refletir, sim, no nosso bolso. Vai refletir no bolso. Todo mundo está na bancada. Porque esse pessoal novo, que é principalmente o pessoal novo que fuma isso, vai acabar tudo sendo no SUS, com os cânceres de pulmão. Vai mudar uma cor ou outra. Mas é o nosso dinheiro, através do Sistema Público Único de Saúde, que vai pagar o tratamento dessa criançada lá na frente. Então, tem sim que cumprir a lei. A questão do cinto de segurança, que demorou para pegar, faixa do pedestre, não custa insistir. É errado, é ruim, prejudica a pessoa. Não é isso que eu defendo. Ele deve não é mais, não é mais o público. Ah, tchau, Tupan. Não, se não vou começar. Tchau, Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Eu tenho uma experiência meio ruim de um amigo meu, um músico que ele tem uma sobrinha aqui, combinando Vapen, que eles chamam nos Estados Unidos. E... Puta, eu esqueci o nome, Paulo Caetano. Me ajuda ali. Aquele cigarro árabe ali, que você... Narguilê, Tupan, Narguilê. Narguilê, exatamente. Combinado com isso, desenvolveu... Ela tem 19 anos, Paulo Caetano, e desenvolveu um câncer no cérebro. Ele pegou, mostrou uma foto dela no Hospital Erasto Gertner, aqui em Curitiba, que é de doer o coração. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse tipo de material potencializa demais, muito mais até que o cigarro e leva a gente ao caos, como o Rigon muito bem colocou. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto